Essas pessoas que hoje fazem parte do núcleo duro da presidência sequer participaram nem da pré-campanha e nem da campanha. O Olavo de Carvalho era um ser absolutamente inexistente na campanha. O Felipe Martins, que todo mundo fala, eu sou testemunha, a campanha foi conduzida em grande parte dentro da casa do empresário Paulo Marinho aqui no Rio de Janeiro. E o Paulo Marinho tem um filho que é um rapaz muito talentoso que imita o Bolsonaro, inclusive. Faz imitações, imita o Donald Trump com perfeição. É um garoto muito inteligente, estudou ciências políticas em Nova York, é um garoto muito preparado, vai se formar agora em Direito e tal. Bom, esse Felipe Martins vivia bajulando o André Marinho, pedindo, pelo amor de Deus, me aproxima, eu quero poder participar um pouquinho, eu quero estar mais próximo. Então, era um nada ao longo da pré-campanha e da campanha. Para a minha surpresa, logo após a eleição, eu comecei a ver esse pessoal ali circulando e a proximidade que eu tinha com o presidente simplesmente foi interrompida. Todo e qualquer poder de influência que eu pude exercer ao longo da pré-campanha e da campanha para ajudá-lo a chegar lá, foi interrompido. E eu comecei a observar com muita perplexidade a atuação desse núcleo duro, que é um núcleo duro radical, com ideias de rupturas institucionais, sim. Então, essa fala do Eduardo Bolsonaro agora, não foi uma fala isolada, esse termo balão de ensaio. Eu usei lá atrás, há meses atrás, pela primeira vez, quando a coisa começou a existir. Então, me parece que late como cachorro, tem dente de cachorro, focinho de cachorro, rabo de cachorro. É um cachorro, não é um gato. Então, todos esses sinais partem de dentro do palácio.